Olá docinhos, como estão? Estamos aqui para mais um vídeo de paranormal síndrome, ou síndrome paranormal, tudo faz, é quase a mesma coisa. Enfim, deixa eu segurar o fone aqui direitinho, porque eu não quero que esse fone fique fazendo barulho, eu não consigo identificar direito. Bom, paramos aqui no vídeo passado, eu dei uma olhadinha por aqui, realmente não tem nenhum lugar que eu possa usar aquele fósforo, e só me resta abrir aquela porta. Eu fiquei curiosa, porque eu já pressentia que aquela porta não ia ser boa coisa, e realmente é, daquela porta vai sair um bichinho, não lembro se era um urso, acho que é um urso de pelúcia, sei lá, alguma coisa do tipo, e eu lembro que eu tenho que ficar correndo pela casa e achar objetos específicos para vencer ele. Um deles fica, parece que naquela sala que fica o Kosatsu, não, 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 acho que é a sala da Talia Vida, não, aquela sala grande, que fica aquele relógio lá embaixo, e que tem um vaso, aí tem alguns itens na casa que você vai precisar para vencer ele, aí depois eu posso continuar. Engraçado que tipo, eu lembro de ter testado isso eu mesma, andando pela casa, e quando você bate nele com alguma coisa, ele fica no lugar só se você voltar. Se você voltar e ele te vê, aí ele continua. Então eu acho que eu tenho que, tipo, enquanto ele está preso, eu tenho que procurar alguma coisa para deter ele, eu acho que talvez eu vá queimar ele aqui, não sei. Talvez eu tenha que achar o material para queimar ele aqui, é a única forma de eu vencer. Mas bora lá, como eu tinha dito antes, eu pressentia que tinha alguma coisa errada aqui. Inclusive, será que é por isso que o ritual não deu certo? Porque o negócio diz que, tipo, ah, você tem que pegar um boneco, um sim de pelúcia conta como boneco? Tecnicamente, um sim de pelúcia ainda é um brinquedo, mas não um boneco em si, entende? Será que para dar certo precisa ser uma forma de humano? Precisa ser um boneco humanoide? Não faço ideia. E também não tenho certeza se foi alguma coisa que a menina fez de errado, provavelmente sim, né? Mas quem vai acaracar com as consequências sou eu. Caraca, desculpa, isso que eu falei foi pesado, levando em conta que ela morreu. Desculpa, eu estou meio avoada aqui. É porque eu estava tão ansiosa para jogar esse jogo, mas eu não podia. E agora eu estou jogando. É, tadinha dela, né? Pelo amor de Deus. Comentei um erro e custou a vida da coitadinha, né? Isso é o mínimo, né? Eu pelo menos tenho chance, eu sou a protagonista, eu vou jogar o jogo e vou sobreviver. Ela não, não só ela, como todo mundo aqui morreu, né? Eu tenho sorte de pelo menos estar viva ainda. Tá, bora lá. Que terrível. E lá vem ele. Ela. Tudo faz. E sempre são os ursos de pelúcia. Deixa eu preparar aqui o botão. Quando eu venho por aqui, ele fica bugado. Tá, peraí. Calma. Cuidado agora. Não, não, não. Tá pensando que é o que, meu filho? Eu sou poderosa. Ah, uma ambulância? Eu não lembrava disso. Posso salvar agora? Vai ter alguém aí? Não, né? Cara, que bizarro. Não parece que estão aqui já saíram. Tá, então o bicho vai ficar lá até que eu volte. Então, enquanto ele tá lá, eu tenho que procurar alguma coisa. Basicamente é isso. Eu tentei fazer isso sozinha, porque eu fiquei muito ansiosa. Desculpa. A partir de agora, eu realmente não sei. Eu tenho que ir lá buscar ele. Ele vai ficar trancado até que eu vá lá. Aí, se eu entrar, ele vai me ver. Aí, ele vai me perseguir de novo. E eu tenho que ir pra outro lugar. Acho que eu tenho que ir pra cozinha. Pra pegar uma garrafa que tem lá. Eu tenho que ficar metendo garrafa nele. Aí, eu acho que eu vou poder tocar fogo nele, eu acho. Que aquelas... Não, não. É verdade, não. A garrafa da cozinha tem álcool. Mas essa aqui, não. Algo caiu. Você encontrou chave do 4th? Tá, bora salvar aqui, só por precaução. Eu não me confio. Eu dei uma olhadinha, testei. E aparentemente, ele não sai. Aquele urso, ele vai ficar lá até que eu volte. Então, enquanto ele tá lá... Ocupado, eu tenho que ir pra algum lugar, tá? Eu acho que a porta... Parece que era uma porta daqui que tem que abrir. Ah, não, não. Essa aqui tá aberta já. Nossa. Desculpa. Engraçado. Pra quando eu aperto na porta, ela vai automata. Agora, a chave tem que usar, tá? Você pode ser utilizado pra acender fogo. Eu acho que eu vou ter que botar fogo nele. Eu acho que não. Eu vou ter que botar fogo nele na lareira, talvez. A chave do 4th utilizado pro pai de Yuka. O pai de Yuka. Chave do 4th ou oeste. Tá, essa daqui? Ah, não dá pra utilizar aqui. Ok. Eu lembro de ter... Eu joguei até o momento em que eu peguei a chave. Depois disso, eu não joguei mais. Lá em cima não foi. Então, deve ser por aqui. Ali embaixo tá o bicho. Então, eu não vou lá. Tá. Ah, aqui. Ótimo. Tinha uma porta lá embaixo também. Bora lá. Ah, o quarto da menina. Que ela tava no começo do jogo. Bora salvar, né? Pera aí. Salvar bonitinho aqui. Muito bem. Opa. Ai, que bonitinha, minha menina. Minha protagonista. Que orgulho. Tá, bora ver o que tem aqui. Trajes de aspecto caro. Acho que custoso deve ser caro. Se organizaram cuidadosamente. Há algo no bolso. Parece ser uma nota. Haruko sempre se vai e leva a chave do... Trasteiro? O que é trasteiro? Não sei. Desculpa. Depois eu treinado uso. Assim que por... Então, por hora, eu escondi atrás do relógio na sala de banquetes. Ah, por isso que eu tenho que tirar ele de lá. Agora que eu entendi. Agora faz sentido. Eu vou ter que, tipo... Eu vou ter que tirar ele dos cômodos. Não porque preciso tirar. Porque tem coisas lá que eu vou ter que investigar. Então, eu vou ter que ir no negócio pra pegar a nota. E provavelmente vai ter alguma coisa na cozinha, então. Na cozinha tem azeite. Eu podia jogar nele e tocar fogo, né? Mas, enfim. Há um caro... Há... Há um flor... Um vaso de flores caro ali. Não quero que termine quebrado. Desculpa, filha. Eu quebrei. Quem é a Haruko? É a Haruchan? Haruko... Não sei se Haruko é nome de menino. Não. Haruchan... Não. Haruchan é de menina. Chan é de menina. Então, não sei. Há um... Um guarda-chuva pegável. Disponível. Não. Ah, sim. Um para guarda-chuva portátil. Vamos dizer assim. Quero sair daqui rápido. Também, minha filha. Eu não aguento ficar aqui com esse negócio, não. Ligou sozinho? Céus. Isso me assustou. Estava em modo suspenso. Não é assim? Tipo... Não é? Tipo, ele ligou sozinho. Ou a música. O que é isso? Hitori Kakurembo? Eu gosto dessa música. Hitori Kakurembo. Também chamado... Hitori Onigoko. Onigoko. Hitori Onigoko. É assim que se pronuncia? Assim, na pronuncia japonesa. Eles tendem a puxar um pouco a última frase. Onigoko. Foi utilizado originalmente como ritual para convocar os espíritos. Ah, cara. Tipo, me diz que a menina lê isso. A menina leu isso e ainda assim quis fazer o ritual. Não, cara. Pelo amor de Deus, não. Há espíritos errantes que não podem alcançar a nirvana. Não sei o que é nirvana. Eu esqueci. Não sei se é uma palavra em espanhol. Se eu que não conheço a palavra. Vamos lá. Eles não podem alcançar esse lugar específico e desejam um corpo físico. Esse é o meio para poder chamá-los mediante um boneco. O objetivo é que quando você faça, um seja capaz de se colocar em contato com os espíritos. E aumentar sua qualidade com a feitiçaria. Se me lembro, para as pessoas com poder ou pessoas propensas ao ritual, não se recomenda... Pessoas com poder ou pessoas com poder ou pessoas propensas ao ritual, ou pessoas que podem assumir o corpo dela ao invés do boneco, não sei. Não se recomenda tentar o ritório bom. Não se recomenda tentar o ritore kakurembo. Se alguma vez você tenta o ritore kakurembo, toda a responsabilidade cai em si mesmo. Nós não temos responsabilidade com o das consequências. Justo, né? Ele deixou bem claro aqui que não pode, né? Ele e ela, tudo faz. Ritori, tá? Em outras palavras, a razão pela qual eu fiquei no meio disso é por causa do Ritori Kakurembo? Tem que encontrar uma solução, certamente nesse lugar Ah, nossa, que susto Ela tá mexendo no computador, pensei que o bicho tinha escapado Acho que ele não vai escapar não, desculpa, fiquei com medo Aqui está, como terminar ou como acabar com o Ritori Kakurembo Cara, desculpa, eu tinha pedido desculpas antes, mas cara A menina, a Yuka lá, ela leu esse negócio aqui Ela viu sobre as consequências e ainda assim ela foi fazer a porcaria do ritual O que ela queria com isso? Não, agora eu quero descobrir o que diabos ela queria fazer com o ritual de espírito, de feitiçaria E que claramente ia dar errado Ai! Oh não! Ele tá aí Sabia Sabia que você não ia ficar tranquilo Ai! Isso! Bate nele! Bate! Morre! Aita! Desculpa! Eu não sabia que eu tinha que correr Tá, agora faz sentido, eu tenho que ir pro outro negócio lá Desculpa, gente, eu não sabia que essa barbaridade ia escapar É, então Inclusive, agora que eu lembrei Que bom que eu não fui naquela sala E não levei ele pra cozinha Porque senão eu acho que eu ia me ferrar Eu tenho que ir Se eu levasse ele na cozinha antes da hora Eu acho que ia bugar o jogo Cara, que bom que eu não fiz isso Tá, eu vou ter ele novo Desculpa que eu não sabia que Eu tinha que começar a correr na mesma hora Desculpa, esse é o perigo de ficar perto da porta Eu vou tentar Fazer direito da próxima Tá bom, vamos lá Tá, eu salvei aqui, né Logo antes de entrar Deixa eu conferir aqui antes Deixa eu ver Um montão de pedaços de papel no interior Isso tá me lembrando que eu participare Esses negocinhos aqui que ficam parados Eles são muito bons pra É que Haruko Ele é um nome que tanto pode ser pra menino quanto pra menina Haruko Haru vem de primavera Então Haruko é primavera E Ko Ele é Eu esqueci como é o nome É um Ele é uma paradinha que ele modifica a palavra Ko significa filho Ou filha, né Dependendo da pessoa Criança Ou então sexta Então Haruko Seria filho da primavera Ou filho da primavera No caso Pelo que eu te digo Haruchon é uma menina Então seria filho da primavera Criança da primavera Ou sexta da primavera É Pra você entender daqui Tá Então antes de eu mexer no Coisa ali Bora salvar aqui Pena que eu não posso salvar Enquanto eu tô sendo perseguida Tá Eu vou tentar Deixa eu adiantar aqui o processo Né Eu não consigo pular direito Desculpa Eu tô tentando pular aqui Porque eu não quero ler tudo isso de novo Eu espero que meu fone Esteja parado o suficiente Pra não fazer barulho As vezes eu não consigo segurar ele direito Eu não quero que fique barulho demais É Nesse tipo de jogo A gente tem que ter preparado pra tudo Se me disserem que a Yuka leu essas regras E ainda se andou a fazer por conta própria Desculpa menina Mas você mereceu Seus pais não mereceram Ok Os pais dela não mereceram nada Agora ela eu acho que Não Ela não mereceu não Tadinha né Ela A curiosidade matou o gato Como dizem né As vezes a pessoa Eu não vou traduzir o urso não Eu te achei Vai 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 Pra cozinha Pra cozinha Isso vai pra cozinha Isso vai aqui Vai pra cozinha Vai pra cozinha Pega Pega Bota Corre 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 Tá agora Bora pra porcaria do salão aqui O salão não Negócio de festa Ah não Tá ficando muito grumprido já Então gente Esse vídeo Vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado No próximo eu trago mais E que isso sirva de lição Cuidado com o que vocês fazem E fiquem de olho Nas consequências E mais importante Cuidado onde vocês deixam as coisas Vocês viram aqui que eu fiquei confiando aqui Que o bichinho ia ficar preso Se eu tivesse voltado lá Eu teria pegado Aquela garrafa e gastado à toa Porque eu lembro de ter visto isso Se você voltar Pro lugar onde o urso tá Você vai ensinar uma perseguição Eu ia ter que ir na cozinha Bater nele de novo Eu ia ter despediçado a garrafa à toa Sendo que ele ia me perseguir do mesmo jeito Então agora Eu vou No próximo vídeo no caso Eu vou nessa salinha aqui do lado Então eu vou olhar no relógio Ver o que que tem Mais uma vez Ficar atento Tomar cuidado Porque o capetinho pode aparecer a qualquer hora Eu acho que eu vou ter que matar ele queimado Mas enfim Esse não é o final do jogo, cara Se fosse só matar o bicho Seria muito fácil Vai ter muito mais pela frente Bom, beijo E até o próximo vídeo Tchau Pobre micô Tenho que passar por tudo isso sozinha Bom, pelo menos por enquanto, né?